E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato Seiji e bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com mais um videozinho hoje trazendo a gameplay mais esperada de todos os tempos da última semana, é o que? É a No Hit do Sekiro! Conseguimos zerar esse jogo maravilhoso sem sermos acertados nenhuma vez. Lembrando que no caso específico do Sekiro a gente pode acertar parry normal, porque é uma mecânica do jogo, de contra-ataque, porém não podemos nos defender, tá bom? Se defender normal não é permitido, então toda vez que vocês verem alguém me atacando e eu rebatendo é um parry e o parry serve para tirar a postura dos inimigos, então o Sekiro tem isso de especial, tá? A rota que eu estou fazendo é a L% como sempre, qualquer porcentagem, ou seja, o que importa mesmo é eu começar o jogo e chegar até o final o mais rápido possível. No Sekiro o final mais rápido de se fazer é o chamado Shura, ele demora mais ou menos de 50 minutos a 1 hora seguindo essa rota que eu estou fazendo. E vamos lá pessoal, logo de início a gente começa ali, já vamos passando pelos guardas até chegar na casinha onde está o Kuro. Ele nos entrega um apito e também o item de cura. E aí a gente já prossegue direto correndo reto, fazendo o caminho mais rápido para chegar lá no primeiro Genishiro. Esse sub-boss aí eu não preciso derrotar, não tem problema. Vou nesse galinho, pulo de boa e daqui de cima eu já pulo lá embaixo. Então eu vou usar esse vídeo aqui para ser um semi-tutorial misturado com comemoração, tá bom pessoal? Lembrando para você deixar seu like a partir de agora para não esquecer e deixar seu comentário também porque esse é um achievement, essa é uma conquista maravilhosa, hein? Só faltava o Sekiro dos 7 jogos da FromSoftware e do Soulslike, né? Então a gente fez a No Hit N% do Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, Elden Ring, Demon's Souls e agora o sétimo jogo que é o Sekiro. É o que mais exige, digamos assim, um treinamento. Eu não achei ele o mais difícil de completar, na verdade depois eu vou fazer um ranking aí para vocês, na minha opinião, quais são os mais fáceis e mais difíceis. Mas eu acho que ele está na média da dificuldade, tá? Não é tão difícil nem tão fácil assim se você tiver tempo para treinar e se você levar a sério o treinamento ele não é tanta treta assim não, tá bom pessoal? Então vamos para a primeira luta com o Genishiro. Não podemos ser acertados, né? Como eu disse, a gente não pode se defender. Só no parryzinho a gente tem que se garantir contra-atacar sempre que a gente puder. Tá, certo? Muitas vezes quando a gente começa o Sekiro, a gente pode até achar que é obrigatório tomar um hit nessa luta, porque a partir dela a gente já vai lá para o começo do jogo. Mas não é obrigatório não, dá para você vencer o Genishiro tranquilamente com um pouco de treino, tá? Aí, a primeira luta, o primeiro Genishiro foi derrotado. Na verdade o hit só aparece na cutscene, mas a cutscene não dá para pular então, né? Fazer o quê? Que a gente acaba perdendo o braço para colocar a prótese. Aí acordamos lá na casa do escultor. Logo de início eu já pego essa bolsinha de dinheiro. Cada bolsinha de dinheiro que eu pegar no chão de moedas, ela vai me garantir 100 moedinhas. Então eu vou ter que pegar 5 para conseguir comprar a primeira ferramenta prostética, que serão as bombinhas de Roberto. O caminho é bem simples, pessoal. Não tem muito segredo não, para dizer a verdade. E uma dica que eu dou logo de começo, é para você, se você estiver jogando no PC, tentando esse desafio, jogando no computador, instalar um mod que elimina todos aqueles tutoriais que ficam aparecendo na tela, conforme aparecem novas mecânicas de jogo, conforme você pega itens. Tem um mod que tira tudo isso, tá pessoal? Então vai tornar mais dinâmica a sua gameplay. Por exemplo, acabei de pegar o açúcar de aco nesse cantinho, esse açúcar que aumenta a nossa força durante um certo tempo, e aí a tela não ficou travada, explicando o que o item faz. Isso acontece várias vezes no Sekiro. Toda vez que a gente começa uma jornada, todos os momentos que aparece uma nova técnica que você pode usar, uma nova opção, o jogo fica parando. Então com esse mod, tudo melhora. Em cima desse telhado, mais uma bolsa de moeda, e dentro dessa casinha, mais três bolsas de moeda, formando cinco, cada uma dá cem, então vai dar os quinhentos que eu preciso para comprar as bombinhas de Roberto! Olha aí, Roberto Carlos! Vamos chegar, vender as cinco bolsinhas, nessa barraca, e comprar a bomba de Robert! Faço o diálogo, me jogo aqui nesse canto, tem o açúcar de Gashin! Esse açúcar é essencial porque ele vai deixar o nosso corpo semi-invisível durante um certo período de tempo. Isso vai nos ajudar a passar stealth em várias áreas, indetectável, indispensável você pegar os açúcares no meio do caminho, certo? Depois do galo, a gente descobre o santuário da escadaria, vamos acendê-lo, e vamos voltar lá para o templo de Lapidado. Eu vou sempre dando os pulinhos para ir mais rápido, e vamos conversar com o escultor. Eu vou perguntar sobre a prótese do braço, vou sair da conversa, e conversar com ele de novo. Dessa vez vai abrir a opção de oferecer prótese Shinobi. E eu já coloco ali a minha primeira ferramenta prostética, que é bombinha Shinobi. Muito show! O que faz essa bombinha? Ela assusta e atordoa os inimigos, além de tirar postura também, deixando mais fácil as pelejas. Vou viajar de novo lá para a escadaria, que é onde a gente acabou de chegar. O próximo objetivo é derrotar o ogro, que está na porta, é obrigatório derrotar o ogro. Tem até o skip do ogro, se não me engano, mas no nosso caso aqui, como o desafio sem tomar hit, vamos derrotar todos os chefes aí, que forem obrigatórios. Derroto os dois soldadinhos, na frente do ogro. Uso o açúcar de gaxim, para ficar stealth. Vou correndo pelo lado, agacho, fico nessa posição e aparece aquela luzinha vermelha no inimigo, quer dizer que eu posso dar um backstab. Nisso, eu já dei um golpe fatal ali, que consumiu uma bolinha inteira de HP do inimigo. Então, eu só tenho agora mais uma barra para destruir. A dica nele é a seguinte, é deixar ao máximo a câmera fixa e ir rodando em volta ali do personagem, do inimigo. Ficar rodelando. A técnica da rodelação suprema. Nesse esquema aí, você não parando de atacar e só esquivando na hora que ele for te agarrar, basicamente, é bem rapidinho para derrotar o ogro, beleza? Então, menos um ogrão, de Sekirovski. Pessoal, com o treino, todas essas técnicas vão aflorando, vão criando ramificações na sua cabeça. Sem você perceber, você vai evoluindo e uma hora ou outra, você vai estar dominando esse tipo de técnica aí, tipo essa da rodelação do ogro, que eu olhava as pessoas fazerem antes e não me conformava. Ué, mas como pode matar o ogro desse jeito? O tempo acostumando, você treinando, né? Forçando ali o seu cérebro a se adaptar. Dá certo, pessoal. Nada como a insistência. Eu tinha muita dificuldade em fazer isso. Tá bom? Então, vamos passando pela cobra. Só seguir reto para frente, sem muito segredo nessa parte também. A grande maioria dessa run do Sekiro, ela é bem rapidona mesmo. É só você ir correndo o mais rápido possível que acaba dando tudo certo. passando pela beiradinha desse semi-abismo. A cobra gigante foi olhar para o outro lado. Eu entro na liteira e espero que a cobra chegue perto o suficiente para aparecer o símbolo zinho vermelho. Apareceu o vermelho? Eu aperto o botão de ataque R1. Ele consegue dar uma semi-segada na cobra e a gente sai correndo desse jeito aí. Tem que ser bem rápido, senão você vai acabar tomando um ataque pelas costas da cobra, hein? E aí já era a nossa no-hit. Tem que ser rapidinho desse jeito mesmo. Vamos usando o gancho, o gancho, o gancho. Pegamos o açúcar de gaxim do lado do outro santuário. Não precisa acender o santuário se você não quiser. Mais o açúcar de aco nesse canto. Vou esperar esse soldado parar, subo e sem correr eu pulo nessa casa. Agacho. Tem dois itens, uma bolsa de dinheiro e três esferas das riquezas de Mibu que vamos usar daqui a pouco. Esse atirador eu não brinco não. Vou correndo pelas costas porque se você estiver rodeando ele pelas costas ele não vai conseguir te pegar nunca. Não vai conseguir te acertar com o tiro. Eu já coloquei o açúcar de aco nos itens rápidos e aqui tem meio que um script no começo pra primeira fase ir rapidinho, tá? Usa o açúcar de aco peguei a pólvora do chão dou cinco ataques primeiro quatro, cinco taco a bombinha mais seis ataques e mais uma bombinha. pulo engancho mais três golpes ele vai dar stun atordoou atacou outra bombinha no final do combo dessa vez ele não caiu era pra ter caído mas é porque eu errei um dos golpezinhos agora vou ter que ter um pouquinho mais de paciência mas não tem muito segredo não, tá? aí, seguindo mais ou menos essa fórmula aí essa sequência de golpes a primeira fase ele vai rapidinho aí na segunda dá pra você treinar o parry ou dá pra você fazer nesse esquema que eu tô fazendo ó, quando ele terminar o combo com o gancho pra cima dá tempo de dar uma atacada ó, esse golpe aí daria pra dar uma atacada quando ele rodar a alabarda a gente pendura nele sempre que ele for pra longe se ele ficar desse lado da direita dá tempo de dar um golpe se ele ficar com o cavalo e a gente conseguir atacar a parte esquerda do cavalo aí dá pra dar dois golpes e sair com uma esquivinha rodou eu pendurei dou alguns golpezinhos aí ele ficou com a esquerda do cavalo eu pulo dou dois golpes e saio de fininho pelo canto essas são as dicas principais rodou a lança eu penduro lá aí deixou a esquerda direita vulnerável dou duas e saio e saio eu tava arriscando três aí mas não deveria tá arriscando quando ele terminar o combo fincando a lança no chão normalmente dá pra você dar um contra-golpe de dois ataques e sair tá bom mais uma mais uma na descrição na descrição o tutorial tá onde eu aprendi a fazer essa no hit foi do Dino Sindgeio nome do youtuber certo nisso eu já ganhei uma memória que aumenta a minha força aumenta meu ataque power a força de ataque do Jio Boniwa e ali no santuário eu já aumentei a força do personagem não esqueçam de aumentar a força do personagem a cada memória que ganhar tá eu venho aqui em cima venho no stealth derroto este ratinho esse pitonquinho de chapéu apenas derrotando um deles já o suficiente pro Isshin o ninja que vai estar dentro dessa construção começar a quest ele vai me dar um texto esotérico que já libera uma árvore de habilidades com habilidades essenciais pra gente conseguir completar no hit eu venho nessa barraca primeiro vou vender a bolsa de moedas e vou comprar 12 punhados de cinzas que serão muito úteis lá na frente ok antes da escada eu pulo pra chegar mais rápido e vamos conversar com Isshin tem que fazer dois diálogos com o mesmo eu aceito a quest ele fala dos ratos é como a gente já derrotou aquele lá como se a gente já tivesse feito a quest e já fizemos realmente eu uso o ídolo e volto lá pro templo de lapidado novamente bora lá bora lá bora lá cercanhas de Ashina sem perder tempo conversar com o escultor de novo e aí meu queridão só dele ter visto que a gente já evoluiu um pouco ele nos deu um texto esotérico diferenciado Shinobi então temos duas árvores de habilidades já pra upar aí eu liberei o contra-golpe Mikiri que é aquele estilo de contra-ataque tipo um parry só que você vai fazer em ataques perfurantes quando vier um ataque perfurante pra cima de você é só esquivar pra frente que aí você consegue colocar o pé em cima da lâmina do inimigo e isso quebra uma postura violentíssima tá bom esses golpes aí que você consegue acertar o Mikiri sempre são acompanhados a maioria das vezes do Kanji aquele simbolozinho vermelho que aparece em cima do adversário então dá pra saber quando é pra você fazer contra-golpe Mikiri que é indispensável peguei a bolsinha de dinheiro ali mais 100 e vamos para o touro que é o próximo desafio pegar esse primeiro soldado pelas costas usar o confete divino esperar que o touro mate os dois soldados remanescentes e o segredo do touro é o seguinte nunca deixar ele ficar de frente pra você nunca é sempre tá lá no popote tá nas costas dele e sempre que liberar o momento ali pra você atacar fazer o golpe concentrado esse perfurante aí porque subo dobro que o ataque normal é muito forte mesmo contra o touro sempre que possível concentrado no popô ah lá quando tá com a biriva dá pra dar três concentrados seguidos que é uma maravilha por si só de vez em quando ele toma atordoamento se você acertar várias vezes e aquilo nunca deixe que o chifre dele fique de frente pra você como aconteceu agora só que eu consegui esquivar outra boa dica é deixar a sensibilidade da câmera no dez no máximo pra você conseguir fazer o acompanhamento dele porque se tiver menos que isso a câmera não consegue acompanhar de tão rápido que é de tão confuso que pode ficar o controle da câmera então deixa no máximo e fica atrás dele a todo custo e outro detalhe é o seguinte não dá pra parar os golpes do touro porque mesmo quando você apara o golpe dele você acaba tomando dano então o negócio é só esquivar mesmo quando precisar e se manter nas costas e no final ele dá uma chifrada ali na parede e cai pra gente finalizar com ataque crítico peguei todas as mais do cenário beleza se eu usar o ídolo nesse momento se eu pedir pra voltar no último ídolo como um gado eu já vou pra frente no cenário ó que bonito depois do touro isso acontece como se eu já tivesse acendido esse santuário eu vou colocar as três esferas de Mibu no personagem conversar com esse NPC usar uma esfera conversar de novo usar outra esfera conversar de novo ganhar açúcar de Ako e usar a terceira esfera conversa de novo pra ganhar um confete divino o que vai me interessar aqui é ganhar mais um açúcar de Ako e mais um confete divino que vão ajudar ali na frente e já vamos pra uma luta semi fatídica aqui que começa a run de verdade que é uma das lutas que mais temos que treinar possivelmente a luta que eu mais treinei pra conseguir fazer essa no hit ficar segura até mais do que o último boss que é o Ishin treinei muito contra o Genishiro parte 2 que aparece nesse telhado então no caminho dele eu fico aqui nesse canto uso o açúcar de Gashin com aquele cara ali já desconfiado aí ele parou de desconfiar eu passo correndo igual maluco pessoal pessoal não se preocupem porque depois eu vou fazer um tutorial melhor narrando ao vivo aí desse no hit e esperando as coisas explicando tintim por tintim vou fazer um tutorial melhorado desse aqui esse aqui é mais uma comemoração pra eu conseguir postar também a no hit então a explicação vai ficar mais ou menos conseguimos entrar no castelo Ashina vou abrir essa porta e já vou direto ali pra sala principal e usar o gancho pra pendurar pegar mais dois açúcares de Gashin volto pro último ídolo comungado daria pra eu ir por dentro do castelo até chegar no Genishiro só que eu prefiro eu acho mais seguro ir por fora mesmo desse jeito aí que eu vou mostrar pra vocês venho por essa janela primeiro toma um cuidado pra derrotar aquele inimigo ali de baixo porque se eu errar o pulo ele vai querer me atacar então só por precaução eu já elimino aí eu faço esse pulinho aí ó corro vou pro lado e já tô na telha do lado incrivelmente eu acertei de primeira mas isso não é normal acontecer não normalmente eu fico várias vezes tentando vou me pendurar aí agora é confete de vinho e açúcar de aco vou fazer a luta contra o Genishiro número 2 desvio da flecha e começa a peleja golpe com atraso do dois parries a biriba eu uso nesse caso pra pra ele não fazer o ataque todo dele porque é demorado quanto mais ele demorar no ataque mais chance tem do meu banque acabar então por isso que eu uso a biriba pra interromper eu uso também a bombinha pra dar uma controlada no inimigo porque quanto mais perto dos cantos da arena pior fica a luta pessoal então é bom você ir controlando aí sem tentar deixar no meio da arena que é mais fácil de você não tomar certos golpes tipo esse aí tipo esse golpe da flechadinha porque se ele estiver no canto é muito difícil de fugir disso esse foi o contra-golpe Mikiri vocês perceberam que ele foi me dar uma estocada ali que eu só esquivei pra cima dele como eu estou com a habilidade eu consegui fazer o contra-ataque a primeira fase já foi e a segunda fase ele está tunado eu uso açúcar de aku já faço o Mikiri ele sempre vai começar desse jeito e sempre que vier golpes de raio eu vou esquivar é bem menos arriscado numa no hit você simplesmente esquivar de tudo isso aqui é uma luta bem rapidinha mais um Mikiri e Genishiro 2 finalizado com todo sucesso é que a luta foi bem rapidinha o segredo do Sekiro está na quebra da postura muito mais do que você tirar HP dos inimigos o negócio é manter a pressão ter agressividade e quebrar a postura mais rápido que der descendo a lenha nos ataques normais e descendo a lenha nas aparagens nos parries já vou acender esse ídolo e vou conversar duas vezes com o cloro nos aposentos de cloro e vou escolher a segunda opção já que não tem outro jeito o único jeito de continuar é assim tem que escolher a segunda opção conversa de novo ele nos deu um documento vou lá mexer no incenso do altar mexeu conversa com o cloro de novo ele vai falar para abrir a porta a gente abre a porta e conversa com o cloro de novo não pode esquecer senão o jogo não prossegue senão o Isshin não vai aparecer lá onde ele estar ah nessa hora aí é que chegou minha marmita aqui em casa pessoal nessa hora chegou a marmita eu fui lá buscar provavelmente a gente vai ficar um pouquinho parado aí até eu conseguir pegar minha marmita eu fiz essa noite na hora do almoço fiz com fome eu fiz essa noite com fome eu tava na força do ódio que que é isso vamos ver se eu demorei eu ainda não vi o replay eu não vi a gravação ainda vai com o tempo que eu demorei pra ir pegar lá é que eu não comi agora não tá eu simplesmente peguei lá eu deixei em cima da mesa e já voltei correndo porque eu tava no pique bom depois do genishiro é meio caminho andado eu costumo dizer que o genishiro é a metade da no hit depois que passa no genishiro o resto fica mais tranquilo o resto fica bem melhor vamos lá meu querido voltou voltou acordou bem bolado bem bolado aí beleza conversamos lá com o Kuro fizemos todo aquele procedimento eu venho nessa casinha do lado e converso com o Shin e pergunto sobre a lâmina da imortalidade falo sobre o templo da lâmina mortal fiz os dois diálogos e aí na nossa rota também tá essa parte de pegar os açúcares de Yashariku que vão tá com o chapeludo o NPC que tá ali embaixo essa parte aqui eu agradeço ao Zero tá Zero XZ ele me deu a dica de pegar os Yasharikus nessa parte então se não fosse ele eu teria muito mais dificuldade esse Yashariku é tipo o açúcar de Ako só que quando você usa ele o seu HP fica pela metade porém o seu ataque fica muito mais forte do que com o açúcar de Ako o Yashariku é o melhor que tem é o melhor açúcar que tem caso você queira derrotar os inimigos super rapidamente voltamos pro ídolo pegar essa chave do forte ali do lado da biblioteca onde abriu ali o Kuro eu vou usar a memória do Genishiro pra ficar mais forte liberar mais algumas habilidades e direto para o castelo Ashina vamos pro castelo Ashina agora o próximo objetivo é pegar uma ferramenta prostética que é uma espécie de lança que vamos utilizar apenas em um chefão que é o guardião primata mas ajuda bastante usar essa ferramenta prostética vou colocar esse ninjutsu eu vou chegar nesses dois guardas dar um backstab no primeiro que é o que tá com a chave e usar o ninjutsu apertei R1 é só pra não tomar hit do segundo guarda pra não ter chance nenhuma de tomar hit ele solta essa fumacinha que deixa o segundo guarda atordoado eu vou correr pular nesse canto pulo de novo na parede uso o gancho já tô do outro lado lá no começo onde é o tutorial pulo de novo mato o paneleiro esse paneleiro se ele percebe nossa presença começa a bater panela todo mundo vem pra cima da gente é o alarme oficial nessa casinha não tem goteira mas tem a ferramenta prostética e eu vou voltar no último ídolo comungado tá certo tá certo tá certo vou voltando voltando partir do castelo baixo eu penduro no mesmo galinho só que dessa vez eu continuo lá pra frente o objetivo agora é chegar até o templo sem por ok o próximo chefe são os macacos do biombo o chefe em si não é muito difícil não o chefe é bem de boa é mas na verdade antes dos macacos do biombo vai ter o roberto né o cara da armadura é que ele não aparece como um chefe principal digamos assim ele é tipo um sub-boss então agora a gente vai preparar pro roberto na verdade que vai estar antes dos macacos do biombo açúcar de aco no meio do caminho nessa parte eu dei muito azar que ele percebeu minha presença ele quase me acertou com a espingarda normalmente ele não percebe não eu não sei porque que ele percebeu na grande realidade então se ele não tivesse percebido surgiria a opção de finalizar pendurado ali mesmo mas como ele me percebeu eu só saí da água normal e passei correndo do lado mas assim não deixou de ser perigoso tomem cuidado aí com esses caras porque às vezes eles podem te perceber de uma maneira estranha foi a primeira vez que ele me percebeu na verdade dei muito azar esta é a grande realidade eu dei azar nesse momento e a partir do elevador estamos no templo sem pô uma das áreas mais belas de todos os jogos da front software impressionante templo sem pô só passar um pouquinho longe dos monges que eles não conseguem te alcançar eles só te atacam de perto mesmo não tem perigo não só ir pra frente pessoal só ir pra frente vamos na garra no meio do caminho mais um açúcar de aco cuidado com os besouros que tem no caminho os gafanhotos parecem inofensivos mas se você ficar parado eles podem te atacar assim e o caminho tem que fazer certinho desse jeito pessoal senão tem muita chance de você ser acertado pelas flechas as shurikens punais que a galera de vez em quando manda pra cima de você tem que passar bem rápido eu engancho no gancho do meio eu vou agachadinho eu espero o chapeludo ficar de costas e faço o backstab vou pro montinho faço a mesma coisa com o outro se eu quiser mais um açúcar de gaxim tem do lado da árvore é bom pegar o máximo possível de açúcar de gaxim que as vezes pode faltar me penduro e elimino esse aqui esse é o jeito que era pra eu ter eliminado aquele guarda lá que percebeu minha presença a mesma coisa funciona da mesma forma e vamos e vamos só subindo aqui a gente tem meio que um script tá bom eu vou equipar o que eu vou equipar o açúcar de acharicu que é o mais forte de todos e as cinzas eu vou usar o açúcar entrar tacar a bombinha dois ataques fracos cinzas mais cinco ataques aí eu espero o que ele vai fazer dou parry mais quatro ataques esse tempo de parry que eu tenho que decorar não tem jeito ele vai ficar ali de costas vai acabar a estamina dele acabou a postura e aí você joga ele do abismo e já era esse é o robertão boa luta boa luta essa tem que treinar bastante tá pra ficar desse jeito assim tem que dar uma treinada mas depois que você pega as manhas já era o robertão fica de boa quando eu fizer o tutorial dessa no hit eu vou detalhar muito mais tá não se preocupem vou detalhar de uma maneira mais entendível mas vamos pra frente vamos pra frente porque o bicho tá pegando já vou deixar equipado açúcar de gachim vou pular nesse telhado enganchar nesse galho e pular exatamente desse jeito e correr exatamente desse jeito que eu tô fazendo porque senão eu acabo chamando a atenção da galera que tá ali na frente e aí ele vai virar a esquina mais rápido e vai me atacar esse cara aqui tá vendo esse cara que passou às vezes ele vem mais rápido se você não fizer exatamente o caminho que eu fiz na velocidade que eu fiz tá bom é meio perigoso vamos interagir com o altar do tempo sem pôr pra poder fazer a luta contra os macacos do biombo são quatro macacos um vai surgir sempre nas suas costas então a gente já dá uma espadada nas costas o segundo é esse vai estar em cima do telhado sempre essa luta é sempre do mesmo jeito que acontece tá vamos pra essa árvore tem o terceiro macaco já e o último a gente pega lá em cima ele já tá correndo percebeu nossa presença como a gente vai pro lugar mais sem iluminação e não consegue perceber que a gente tá perto dele tá certo essa foi a luta dos macacos dos biombos maravilha total depois desta peleja que é totalmente escriptada sempre a gente faz do mesmo jeito a gente é teletransportado diretamente para uma área diferente olha só onde que a gente tá estamos num templo é lá dentro do templo e conversando com a cria divina nós pegamos o saque mortal que é a nossa principal habilidade que vamos utilizar com bastante frequência daqui pra frente é a melhor habilidade é a mais forte que existe eu vou liberar essa habilidade aqui ó artes de combate aéreos pra que eu possa soltar o saque mortal no pulo que ele fica mais rápido e mais nervoso quando eu faço o saque mortal depois do pulo vou me transportar para os aposentos de curo e dessa vez vamos para o forte das armas antes de ir para o forte das armas confere se você realmente pegou a chavezinha lá que estava do lado do curo na semi biblioteca que tem ali porque sem a chave a gente vai acabar travando depois do próximo desafio que é o Wolverine o cara das garras o giraffe aquele que tem um monte de garrinhas que nos ataca como um maluco seguindo por esse lado pulo nesse beiral pulo de novo engancho no galinho sigo, sigo chegando no vale submerso contra essa galera que usa armas pelo menos esses dois iniciais aí você não precisa ter tempo de parry decorado não precisa de nada é só chegar e espumar o ataque é só espumar o ataque que ele não consegue se desvencilhar não tem perigo nenhum cuidado com esse lagartinho dá um plano de ataque nele de uma vez é para evitar a fadiga porque vai que a gente está uma cusparada desse lagartinho aí não tem volta aí é muito triste pela beiradinha enganchou nesse galinho usa açúcar de gaxim essa é uma parte que tem que fazer com muita cautela com muita atenção porque qualquer coisa que a gente pode cair no abismo pode tomar um tiro aqui é perigoso então vamos no primeiro ganchinho segundo ganchinho já vou direto para frente sem ficar parado porque senão tem muita chance de tomar um tiro ali engancho aqui e já agacho dessa parte eu tenho que estar stealth e eu tenho que estar agachado eu chegando no começo da ponte eu engato a quinta marcha vou correndo e pulo para a direita ganchinho aqui embaixo pulou para o lado da pedra enganchou de novo no mesmo lugar e vou ficar escondido aqui porque tem um monte de atiradores lá em cima por isso que eu tive que fazer esse enganchamento tem que fazer desse jeito assim para não ter erro se você for seguir segue exatamente do jeito que eu fiz que não tem erro sempre vai dar certo para você não ser atingido nessa parte que é uma das mais difíceis tem que seguir o roteiro eu espero os triangulozinhos desaparecerem quer dizer que todo mundo já me esqueceu uso outro açúcar de gachim e continuo vindo por baixo totalmente stealth coisa linda coisa bonita pendurar nessa paredinha fizemos o golpe fatal nesse jogamos lá embaixo mais um golpe fatal contra esse atirador eu peguei essas três sementes da lucidez peguem as sementes da lucidez daqui a pouco eu vou explicar para que serve e chegamos no giraf eu tenho que me certificar que eu estou com a arte de combate do saque mortal mais as bombinhas vou usar o açúcar de água antes da luta e vou começar com os parrys é sempre nesse ritmo um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro, cinco um você vai para frente dele pula dá um pulo na cabeça dele e saque mortal aéreo nisso a primeira fase já foi eu vou para o popote dou um saque mortal aéreo jogo bombinha vou para o popote saque mortal aéreo bombinha saque mortal aéreo e acabou a luta esse é o script do giraf então o que vai ser mais difícil no giraf é só essa parte do parry mesmo que é sempre o mesmo tempo ele sempre começa com o mesmo ataque que é nesse ritmo um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro, cinco um a partir daí ele se afasta aí você pula na cabeça dele e faz um saque mortal aéreo cheguei no meio da pontezinha ali de cima apareceu o kanji eu pulei da ponte só tomar cuidado nessa parte aí para a cobra não te pegar essa cobra atrapalha demais tá maluco eu continuo reto para frente é tudo muito para frentex nessa run a gente não para de correr o tempo todo eu gostei bastante de aprender essa rota e ela é bem prazerosa de fazer na verdade passando por cima desse macaco sigo exatamente por esse caminho para chamar a atenção do menor número de inimigos possível porque aqui eles atiram na gente e só por precaução eu vou ficar na frente escondido depois do ídolo e esperar todos aqueles triangulos amarelos desaparecerem sinal que não tem ninguém bolado comigo certo? acendo o ídolo e dou esse pulão ganchinho ganchou no segundo galho e já estamos lá embaixo muita piscina de veneno nessa área e nessa parte não tem muito o que explicar não tá? aqui eu tenho que ir correndo mesmo seguindo por esse caminho se você correr e correr ninguém vai conseguir te atingir cuidado com o lagartinho e a cobra qual que é a hora certa de pular? na hora que aparecer o kanji aparecer o kanji pulou enganchou e ela dá uma brecha pra você entrar pela portinha pronto aí bem facinho passar desse jeito eu já perdi runs aqui é verdade mas é difícil de errar essa parte na verdade profundezas de ash na very good e nessa próxima parte temos uns desafios mais desafiadores que é o olhos de serpente shirafuji se não me engano o nome dele vou usar o açúcar de gashin pra não chamar atenção de ninguém tem muitos atiradores nessa parte eu já derroto esse primeiro atirador o olhos de serpente tá ali na frente só que como eu tô com o açúcar de gashin ele nem percebeu a minha presença sendo que eu tô indo por cima eu vou chegar nas costas dele usar o açúcar de acharicu e já começar com o backstab nisso uma bolinha de hp já vai passar boia beleza? espere levantar dou o saque mortal pulando dou o parry no próximo golpe e mais saque mortal no chão mesmo e aí acabou a luta essa luta ela pode ser um pouco complicado porque nem sempre ele faz esse mesmo contra o golpe ele fez o ataque mais rápido possível mas ele só tem três possibilidades de ataque ou ele faz esse ataque mais rápido que ele puxou dessa vez ou ele faz um ataque com a velocidade média que é só pegar o tempo do parry ou ele faz aquele que ele que aparece o kanji e ele tenta te puxar onde você tem que dar o parry na hora do puxão aí é qualquer um deles você tem que aparar e fazer o saque mortal no chão mesmo que a luta acaba certo? sem segredo é mais uma questão de treinar nele lá as possibilidades as três possibilidades decorar o tempo de parry dos três ataques e pronto no meio do caminho eu vou pegar açúcar de acharicô nesse cantinho não esqueçam de pegar tem mais semente de lucidez pode pegar todas as sementes de lucidez não tem problema é melhor sobrar do que faltar na verdade a gente só vai precisar de três só que se tiver a mais não tem problema fazer esse atalho pra chegar no cara da névoa que não é que eu errei na hora de cair nele era pra ter dado plan de ataque quase que deu ruim nessa hora aí já pensou perder a run pro nobre da névoa aí é sacanagem aí boa luta esse não tem nada demais é só descer a lenha que ele morre mais o açúcar de acharicô tava na frente dele eu simplesmente vou continuando chegamos na vila de Mibu vilarejo de Mibu essa área eu também acho muito bonita viu muito legal mesmo a floresta noturna não tem como botar defeito tem até um laguinho essa área é uma das minhas preferidas viu e essa não tem muitas dicas pra passar não é só ir correndo mesmo porque a galera daqui é bem lenta só te acerta de perto só cuidado com aquele grandalhão ali buiúia pra ele não te acertar mas tirando isso aí é só seguir em frente pego mais rápido que der nessa parte do lago e subo na ponte com o gancho você vai perceber que tem um monte de inimigo na frente da porta é só ir pelo lado direito e agachar tem um chão secreto uma porta secreta pra ir pra dentro da casa dentro da casa tem uns confetes divinos eu continuo pela parte de cima e já tô na frente da monja corrompida vou deixar dois itens agora chegou a hora da semente da lucidez vou deixar a semente da lucidez e depois as cinzas o punhado de cinzas eu vou entrar na luta correr o máximo possível pela esquerda grudado na parede eu vou pro meio ela apareceu eu vou usar três sementes da lucidez depois eu vou atacar uns oito punhados de cinza isso já deve ser o suficiente ela vai pra trás ficou na posição certinha eu uso esse pilar pra fazer um plan de ataque dou um pulo duplo com o pilar nas costas eu consigo pular na monja e fazer o golpe de finalização sendo que ela só tem uma bolinha de vida então essa luta ficou extremamente fácil e estamos chegando no final da nossa rota já faltam dois chefes vou pegar o item pegamos o item usar o ídolo do regresso voltar pro templo de lapidado agora só falta o guardião primata mais a Ema e o Ixin pra fazer o final Shura aqui que a ansiedade começou a aumentar porque eu nunca tinha chegado até o guardião primata sem tomar nenhum hit colocar a lança anexada pra lutar justamente contra o guardião primata é nele que eu vou usar essa ferramenta prostética já vou deixar equipado açúcar de achariku confete divino e saque mortal é incrível porque no guardião primata é que a gente tem que fazer um certo script ali no começo tem que atacar no tempo certinho senão dá muito errado a luta liberando mais habilidades a principal das que eu liberei agora foi a melhoria do do contra-golpe mikiri pra ele ficar mais potente ficar mais poderoso beleza antes da luta confete divino açúcar de achariku eu já vou locar a mira e começar com o pulo saque mortal depois disso eu dou dois golpes aí vai entrar no looping quando ele colocar os dois braços no chão eu dou cinco ataques espero ele colocar o braço no chão de novo dou dois espero o braço no chão dou cinco espero o braço no chão dou dois e assim vai infinitamente até acabar a primeira fase isso é um script você trava ele numa certa movimentação a primeira fase dá pra fazer desse jeito na semi malandragem agora a segunda fase tem que ser na raça mesmo essa não tem script basicamente a segunda fase eu vou tentar explicar pra vocês aqui conforme for vindo os ataques esse golpe é o que eu dou parry é o único quando ele der essa sequência exatamente dou os três parries ataque fraco lança anexada aperto duas vezes e dou mais três golpes depois beleza esse aí é a janela de ataque quando ele mergulhar dou duas atacadas e saio eu fico esperando aquele golpezinho onde ele faz a perfuração é o único golpe perfurante que ele faz aí mergulhou dou duas atacadas saio no grito eu tenho que estar longe cuidado com esse grito quando der o kanji eu pulo o kanji pulou não vou me arriscar nos outros ó esse aqui ele deu a mergulhadinha ele não tava colaborando muito pra fazer a perfuração mas daqui a pouco ele vai começar a colaborar agora parry 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 atacada fraca R2 R2 e mais três atacadinhas e vai embora ele tava gostando de mergulhar agora que eu percebi o tanto de vezes que ele mergulhou nessa peleja cuidado que depois desse golpe de perfuração é capaz que ele continue o combo de outras formas qualquer outra coisa que ele fizer você tem que se afastar só vai dar outro parry se ele fizer exatamente esse movimento tá e a luta é isso aí eita maravilha essa foi a primeira vez que eu tava chegando na Ema e no Ishin com zero hits então imagina o coração como é que tava tava mil vou pegar o item que tem na frente dele a flor não pode esquecer de nenhum detalhe todo detalhe é crucial colocar as bombas de novo que eu vou usar na última luta usei a memória do guardião primata vou adquirir habilidades e eu vou pegar o Ishimon de duplo que eu vou usar na luta contra a Ema já equipei o Ishimon de duplo sendo que a Ema é a primeira luta antes do Ishin eu vou viajar até até essa fogueira que tá liberada fogueira da estrada é agora meu pessoal é o caminho do último boss com certeza os bosses mais difíceis dessa run são o guardião primata em terceiro em segundo lugar vem o Genishiro que aparece na torre e em primeiro o a Ema e o Ishin é que eu treinei muito mais o Genishiro ele acabou ficando mais fácil pra mim mas acho que o Ishin deve ser mais difícil no final das contas que o Genishiro bom não sei estão no mesmo no mesmo patamar cuidado com esse ninja roxo porque ele é meio imprevisível uso mais um açúcar de gachinho pra passar nessa parte com menos chance de tomar uma cunaizada nas costas e vou me pendurando me pendurando pendurando pendurou aqui pulinho pro lado pendura de novo porque é capaz que alguém taca alguma coisa em você então é sempre bom estar em movimento já tá tudo tudo esquematizado não tem nem que pensar só fazer o que treinou é agora meu povo essa é a luta fatídica começo da luta da Ema uso o açúcar ando um pouquinho e taca biriba a partir daí ishimon de duplo esquivar pra esquerda quando ela atacando ishimon de duplo esquiva pra esquerda de vez em quando ela faz esse golpe que dá pra fazer o mikiri então é bom aproveitar o resto é só esquivar pra esquerda ishimon de duplo aí Ema derrotada vamos pro último boss eu vou colocar o saque mortal não esqueça de colocar o saque mortal confete divino e deixar no açúcar pra usar no começo da luta aí a suquinha ele vai vir a gente contra a golpeia ele deu uma bugada ali vocês viram que ele fez duas vezes o mesmo ataque primeira vez que aconteceu isso comigo na minha vida primeira vez pessoal então a primeira fase ela é muito mais difícil que a segunda você tem que basicamente aparar tudo que ele fizer tem que treinar o suficiente pra conseguir aparar tudo pra postura dele acabar o mais rápido possível na segunda fase uso açúcar já tá com o saque mortal e vou só de saque mortal sempre que ele abrir brecha aí já era não tem como dar parry nesse shimon na segunda fase e é isso que coisa linda meu pessoal eu não tava podendo falar ali ó mas aquela carinha minha ali é da hora que eu consegui completar eu fiquei muito emocionado só que eu não podia falar porque tava tudo aberto aqui ó as portas né tinha mais pessoas aqui na casa rapaz que emoção que foi essa hein mas é isso pessoal eu quero agradecer aí todo mundo que colocou nas lives lá da twitch aqui no youtube também twitch.tv barra canal tática ds tem lives simultâneas com o canal do youtube que é tática ds lives certo lá a gente fez todo o treinamento mais de uma vez eu fiz o o resultado de dois hits só quando eu tava lá fazendo as runs né nas lives deu deu certo numa que eu tava em off aí que eu não tava em live eu tava praticamente só treinando né eu não tava com muita esperança não pra dizer a verdade pra vocês eu não tava com muita esperança não que ia dar certo eu tava treinando mas foi ainda bem que eu deixei pra gravar graças a deus que eu deixei gravando e é isso pessoal em breve eu posto um tutorial mais detalhado dessa no hit explicando o passo a passo esse aqui foi mais pra comemorar com vocês a feitura da no hit run de sekira então agora a gente tem os sete jogos zerados sem tomar hit aqui no canal hein sekiro elden ring demon souls bloodborne dark souls 1 2 e 3 é isso deu 55 minutos nessa rota nessa velocidade que eu fiz até que foi bom até que foi bom agradeço todo mundo aí que ajudou hein obrigado pessoal forte abraço até a próxima falou tchau tchau